Continuação do Audio Tutorial Porta à Esquerda Para entrar nesta sala e ficar Digamos a salvaguarda dos trolls Que andam aqui a patrulhar Agora vou andar tudo para oeste Tudo para o norte E esta sala é uma sala parecida com a primeira que nós vimos Temos que ir para a esquerda deste troll Que está aí a caminhar Portanto agora pim para o canto noroeste Pressiono o dia até à porta Está aqui E agora o objetivo pessoal é ir para o noroeste Pressionando A e W Lá vou eu A e W Agora só W na preta do nordeste Corro do do dobro e agora E tem a porta aqui Para a parte leite Vamos então pessoal tudo para o leste Tudo para o norte E agora vou ficar no canto nordeste E mais uma vez vou ter que passar Por aquela parte mais difícil Vou por isso Para ficar mais rápido E tenho que ir mais uma vez pessoal Pressionar D e W Para ir para o centro aqui Da corredor Ou seja Ir em direção nordeste E depois para o norte Agora 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 Nordeste Morte Entrei Aqui Morte Cresenta Sul Bula Bó he Bala 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 Ainda há pouco estranho mesmo, não sei como é que quase que morri ainda há pouco, estes até tão relativamente fraquinhos, que estranho. Andei tudo para oeste, tudo para norte, fraquinhos, para o meu nível atual, não era o 87. Pronto, agora estou outra vez no canto noroeste, vou caminhar ligeiramente para leste, portanto temos a porta, sempre a mesma estrutura pessoal, não é? Como vocês estão a ver é sempre a mesma estrutura, vou-vos provar que o trolo ali de cima vai para a direita, lá vai ele todo e de contente para a direita, e quando ele já estiver na direita, eu aqui vou andar em diagonal para o noroeste, ou seja para a esquerda e para cima, isso, e entro aqui, mais uma porta, é o leite, mais uma bala, e... O que é isso é tão fr sometimes? Que ficou sem prazer? 410-589, 3124. 794-26, 410-614. 2124-26, 4114-277, 2124-278-287, 2124-286, 21248, 21248, 21248, 3124-2948. 2124-291. Isso é tão fracoinho! O que é isso, eu tenho que te ligar? Só tudo dá para o Roberto que é uma coisa doida mas pronto, vamos tudo para a Leste tudo para a Norte e a mesma situação agora estamos no canto Nordeste Tem que andar para a esquerda, para oeste Até encontrar a porta Pôr-me no cavalinho E temos que andar para Para a direita Para cima só E entrei na porta Pessoal, eu não estou a entender O que é que está a passar Tomaram vitaminas Pessoal, que tomaram vitaminas Tudo para a norte Aqui, como vocês podem ver Já não tem porta Para a norte O que é que significa? Cheguei já a parte norte de tudo, ou quase, ainda falta mais uma salinha, da mansão. Se eu andar para a direita, aqui para o canto nordeste desta sala, olha o que é que estamos aqui a ouvir, olhem só. Quem é? Quem é isto, pá? Uahahah! Uahahah! Para ti também! É o Robens, pessoal! Como é que nós vamos ter com ele, então? Já me pus aqui em cima da minha vestia de fusão. Que realmente estive a dispensá-la, pensava que era muito forte. Quase que morria! Que vergonha! Pronto, páginão, vamos para a defesa física, vamos então para sul. Voltar para a porta de onde nós viemos, agora vou para andar para leste e para norte, rapidamente. E aqui está o senhor Gómez! Vamos pô-la a queimar. Ah, que meite! Estás uma brasa, Gómez! Estás uma brasa! Estás uma brasa, Gómez! Que alas, Gómez! Ele queimar! Ele quebrotei! Tostei-se! Estás uma brasa, Gómez! Estás uma brasa! É um negócio de Zoni, que é uma brasa! Tchio! Vamos no fundo, assim... Tchio! Cuida! 2.172 2.172 2.172 2.172 1.472 1.472 2.172 1.483 1.484 2.188 2.185 O que é isso? 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 O que é isso?